Jornal Cidade, oferecimento Veloso Contabilidade, profissionais com foco na gestão. O deputado Tadeuzinho é eleito presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você vai ver conosco também. Blitz Policial em Janaúba. Operação fiscaliza documentação e faz apreensão em situação suspeita. E mais. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Após o índice alto, ações estão sendo realizadas pela Prefeitura de Janaúba. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Olá, muito boa noite. Eu sou o José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da Web TV Cidade Janaúba. Falando da nossa plataforma, você já baixou o nosso aplicativo? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou também a sua Smart TV e digitar Web TV Cidade Janaúba. E você terá aquela programação que já sabe, com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e as receitas que só a Web TV Cidade Janaúba tem para você. E sem contar com a nossa programação local, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã, o programa Boletim Esportivo, com apresentação de Cleiton Rosa e comentários de J. Dias. E nas terças e quintas-feiras, às 18h, o Jornal Cidade. E também às quintas-feiras, de 15h e 15h, às 22h, o programa Cidade Debate, com nosso amigo jornalista Jonathan Matos. E também com reprises, todas as quintas-feiras, no mesmo horário. E tenho que contar para você mais uma novidade da Web TV Cidade Janaúba. É isso mesmo, no próximo sábado, dia 4 do 2, a Web TV estará transmitindo os principais clássicos do Campeonato Mineiro. É só você entrar lá no nosso link ou também baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, que é totalmente gratuito. E torcer para o seu time, aqui na Web TV Cidade Janaúba. Tá ok? Pessoal, deixa eu falar de mais uma novidade para você. Mais uma novidade que nós temos é o momento de paz, onde vem se revezando vários pastores, trazendo aquela palavra de oração, aquela palavra de esperança, que eu tenho certeza que irá tocar no seu coração. O momento de paz acontece aqui na Web TV sempre três vezes ao dia. Sempre às 11 horas da manhã, às 17h30 e também às 20h30. Ou seja, se você perder o período da manhã, você tem mais dois momentos de paz para estar acompanhando conosco aqui na Web TV Cidade Janaúba. Como a gente sempre fala, você não precisa ser evangélico ou católico. Apenas crê em Deus que eu tenho certeza que essa palavra tocará no seu coração. Vamos começar o nosso Jornal Cidade? Nessa quinta-feira abençoada, o calorão está aí novamente, hein, gente? O calorão chegou aí, a chuva deu uma trégua e o calorão chegou. Vamos falar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? O deputado norte-mineiro Tadeuzinho foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. E você vai acompanhar conosco agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela. A eleição da mesa da Assembleia ocorreu após a cerimônia de posse dos deputados. Foi registrada uma única chapa para concorrer aos cargos. Com votação aberta, o deputado Tadeu Martins Leite foi eleito, por unanimidade, presidente da Assembleia pelos próximos dois anos. A mesa terá como primeira vice-presidente a deputada Leninha. O deputado Duarte Bechir será o segundo vice-presidente. O deputado Betinho Pinto Coelho, o terceiro vice-presidente. O primeiro secretário eleito é o deputado Antônio Carlos Arantes. O segundo secretário, o deputado Alencar da Silveira Júnior. E o terceiro secretário, o deputado João Vitor Xavier. A mesa da Assembleia dirige os trabalhos da casa e tem funções tanto legislativas como administrativas. O mandato é de dois anos e é permitida uma única recondução para o mesmo cargo, na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. Os membros da mesa não podem ser líderes e nem fazer parte das comissões. O novo presidente eleito, deputado Tadeu Martins Leite, tem 36 anos. É de Montes Claros, no norte de Minas, é do MDB e foi eleito para o seu quarto mandato na casa. Na última legislatura, ele foi o primeiro secretário da Assembleia. Na coletiva de imprensa, o novo presidente destacou que as pautas no legislativo serão construídas com diálogo e em busca de consenso entre os parlamentares e o governo. Conversando com os deputados, através desse diálogo, nós vamos sim trazer para a pauta todos esses projetos que forem de interesse do Estado. Eu acho que o principal objetivo da Assembleia do Estado é trabalhar cada vez mais próximo da população. Aqui que nós temos que resolver o problema das pessoas que estão na ponta. Essa que é a grande missão de todos nós. E não tenho dúvida que existem projetos que podem ajudar nesse sentido e, claro, serão exaustivamente debatidos pela casa. A primeira vice-presidente da Assembleia, deputada Leninha, lembrou que há 26 anos a casa não tinha uma mulher na mesa. Ela é a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Nós queremos que as vozes silenciadas durante muito tempo, pelo machismo, pelo racismo, pelos preconceitos, que essas vozes também possam ser ouvidas aqui no parlamento e que a gente possa representar todos esses anos de escravidão, de perseguição e discriminação e que a gente possa trazer para a pauta que o que nós queremos não é muita coisa, mas queremos dignidade, cidadania, queremos política pública de reparação com os nossos, inclusive as mulheres que nos antecederam nessa casa, que fizeram muita luta para que a gente pudesse ocupar um lugar na mesa. Bacana demais, hein, pessoal? Olha como é que o Norte de Minas está ganhando. Tadeuzinho eleito aí o presidente da Assembleia Legislativa e a primeira vice-presidente, também a deputada Leninha, aqui também do Norte de Minas, ou seja, o Norte de Minas ganhando muito, né, diretor? Avançando na frente aí, ó. Tenho certeza absoluta que nossa região, nossa população precisa ir muito desses dois aí na frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tá ok? Na volta do intervalo, nós vamos falar de uma blitz policial que está acontecendo aqui em Janaúba e também em região, onde a operação fiscaliza documentação e também faz apreensão de situação suspeita. Mas antes disso, só vou lhe trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Contabilidade em geral e consultoria para entidades públicas e privadas Aqui na Contabilidade Veloso tem sempre um profissional capacitado para atendê-lo A confiança é o início de tudo. Marque um horário conosco Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Avenida Brasil 785 em Janaúba E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos uma solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você para que você fique bem em pós-epidemia. Isso é saúde E compre um ano e ganhe mais seis meses Compre um ano de personal Ganhe mais um ano de forma academia E um ano de forma fit Não perca essa oportunidade Clica aqui e garanta sua vaga Sabe o que a gente sente quando a gente vê a Prefeitura de Porteirinha fazendo grandes obras para as nossas comunidades? Orgulho Orgulho da construção da UAI que em breve vai por fim na necessidade de ir a outras cidades só para tirar documentos Orgulho da recuperação da frota municipal que estava abandonada pela administração anterior Orgulho do calçamento da rua principal de Mocambo da Onça e asfalto da via de acesso ao distrito do Tanque Orgulho do desassoreamento dos pontos críticos do Riachão e do Rio Mosquito Orgulho da recuperação de trecho da rodovia estadual com recursos da Prefeitura Orgulho de levar água tratada à comunidade do Paraguai Cuidar das pessoas é o que a Prefeitura de Porteirinha vem fazendo só não ver quem não quer Prefeitura de Porteirinha Governo sério de verdade Posto P3M Sua satisfação é o nosso compromisso O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga Troca de óleo todos os dias E agora estamos com o Pit Stop 3M com todos os tipos de bebidas Carvão e gelo O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro 220 Centro Fone 3821 7861 Ao lado do Fórum Aqui na Zema você encontra as melhores ofertas em refrigeradores TV, fogões e os melhores móveis de toda a região Trabalhamos com as melhores marcas e temos as melhores condições de pagamento Dividimos em até 24 vezes no carnê e também em taxas super reduzidas Com descontos incríveis E você não pode ficar de fora Vem até a nossa loja e aproveite nossas condições especiais e nossos produtos com as melhores qualidades Venha fazer parte da história da Zema em Janaúba Estamos te esperando aqui Avenida do Comércio 214 Centro de Janaúba Prepare o seu passaporte Porque de 1 a 11 de junho Janaúba estará na rota dos maiores shows do Brasil Sindicato Rural e Prefeitura Municipal de Janaúba Apresenta 40ª Esposa Janaúba 2023 Shows com Gustavo Lima O forró do Calcinha Preta Show duplo com Ana Castela e Gustavo Mioto A atricinha virou boiadeira A matriz Mari Fernandes A nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Eu não chamo mais, meu amor de meu Porque ele é do seu É do seu E tem cabalho essa noite Tem cabalho essa noite Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela E Guilherme e Santiago Sob a luz do seu Vendas de passaporte sim até 10 vezes no cartão Do Sindicato Rural ou pelo site Esposa na Uba ponto com ponto BR Essa Esposa na Uba, eu não perco por nada Quadragésima Esposa na Uba dois mil e vinte e três A força do agronegócio brasileiro Realização Sindicato Rural e Prefeitura Municipal de Janaúba Ed Pisos, mais estilo para sua casa Qualidade e preço justo aqui Para quem vai construir ou reformar A Ed Pisos sempre tem o melhor a oferecer Pisos e revestimentos Louças e porcelanatos Aqui na Ed Pisos temos tudo em metais para sua construção Estamos te aguardando É de pisos, acabamentos e hidráulicos Mais estilo para sua casa Avenida Brasil 563, centro de Janaúba Tenha tudo o que você precisa Em um só lugar Faça suas compras no Gulosão Supermercado Aqui você encontra qualidade e economia todo dia Confira a nossa padaria Com muitas delícias E pães quentinhos a toda hora Aproveite também o nosso açougue E o Hortifruti, tudo com várias opções Dividimos sua compra em até 3 vezes no cartão de crédito Venha para o Gulosão Supermercado Avenida Manuel Ataíde 255 Telefone 38 3821 1955 De volta com o seu Jornal Cidade Diretamente dos estúdios da WebTV Cidade Janaúba Gostaria muito de agradecer a você Que vem nos dando essa vasta audiência Todas as terças e quintas-feiras No nosso Jornal Cidade Lembra você Se você perdeu o nosso bloco anterior Pode ficar tranquilo Nós teremos reprise do nosso jornal Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também às 18 horas Mas lembrando mais uma vez Que só estamos ao vivo no Facebook Agora às 18 horas Para você baixar o nosso aplicativo Que é totalmente gratuito E acompanhar toda a nossa programação E também as nossas reprises E sempre trazendo para você Muitas e muitas novidades Deixa eu perguntar a você Você está em busca de um escritório De contabilidade que tenha responsabilidade? Eu estou falando do Veloso Contabilidade Onde tem profissionais especialistas Isso mesmo Especialistas em gestão Acompanhe com a gente na tela da WebTV Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Contabilidade em geral E consultoria para entidades públicas e privadas Aqui na Contabilidade Veloso Tem sempre um profissional capacitado para atendê-lo A confiança é o início de tudo Marque um horário conosco Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Avenida Brasil 785 em Janaúba Pois é pessoal Veloso Contabilidade Se você procura profissionais capacitados Que tenha muita responsabilidade É na Veloso Contabilidade Os telefones estão na tela Para você entrar em contato E ir lá procurar a Veloso Contabilidade Nossa nova parceira Aqui da WebTV Cidade Janaúba Tá ok? Pessoal fecha a cara que o assunto é sério Uma blitz policial que está acontecendo aqui em Janaúba E também na região Onde a operação fiscaliza documentação E também faz apreensão de situação suspeita Acompanhe conosco agora com o melhor diretor do Norte de Minas Na tela Operação Blitz à Vista Desta vez o local foi o cruzamento das avenidas Brasil e Ecológica Os carros da PM parados com as luzes ligadas Sempre causam um certo receio Alguns veículos são parados e liberados Outros são recolhidos devido a irregularidades Como é o caso dessa Toyota Para aqueles que estão em dia com a lei Tudo não passa de uma formalidade É uma sensação boa porque também é a nossa obrigação Andar dentro da lei E não tem problema nenhum parar e verificar E você consegue seguir seu caminho tranquilo E agora é só seguir né? Exatamente, agora é só seguir Edmilson também está com a situação regular E pronto para seguir seu caminho com tranquilidade Tranquilo, tranquilo O cidadão de bem Ele se cuida, ele se preza Anda direito Quando vê uma blitz dessa aqui ele não teme Porque ele não deve Então o certo é andar direito Procurar o máximo Andar direito isso é bom Evita muitas coisas E nós procuramos fazer isso Você já esteve nesse tipo de situação antes? Primeira vez? Não já E é rotina É rotina Aqui na cidade sempre sou parado Eu sou sem sorte Porque eu só ando sempre na cidade Então eu sou parado Mas graças a Deus nunca tive problema não Operações como essa O que você acha que acrescenta aí para a sociedade? É muito bom né? Evita muitos acidentes Evita muitas ilegalidades O bom é todo mundo andar honesto né? Então eu acho que vale a pena Nossa equipe também falou com os militares Que coordenaram a operação Eles destacaram a importância desse procedimento Para promover segurança no trânsito A princípio a gente notou no início do ano Um aumento significativo de acidentes Principalmente com condutores sem habilitação Então a gente intensifica essas blitzes Para reduzir que esse número de condutores inabilitados Conduzam veículos E principalmente consultar condutores Que tem ali mandar prisão em aberto Verificar uma arma de fogo Qualquer objeto ilícito que tenha no veículo E consequentemente a gente faz por causa da ação de trânsito Que é uma competência da agente inerente policial Aí nessa a gente notou Que a maioria dos veículos removidos Tratam-se de motocicletas Condutores inabilitados E por isso tem se aumentado as blitzes Intensificadas as blitzes na região de Janaúba E região né? Não só de Janaúba Mas também região Nova Porteirinha Então a operação Ela acaba tendo diversos objetivos Desde analisar uma documentação Até a apreensão de algo ilícito Positivo A blitz começa em caráter preventivo Podendo se evoluir Até um caráter repressivo Se verificar alguma ilegalidade Na abordagem Até o presente momento Hoje Algo desse tipo ocorreu ou não? Não Hoje até o momento A operação blitz realizada Foi só infração administrativa de trânsito Questão de falta de licenciamento Sem carteira Criança menor de 10 anos Sem transportada em motocicleta Que é infração de trânsito Primeiramente Nós temos que encarar A operação blitz É uma primeira conotação Que é A de maximizar Aquele efeito Da ostensividade policial Trazendo assim Segurança pública E sensação De segurança pública Esse é o primeiro ponto Segundo O objetivo nosso É resguardar A vida De condutores Transeuntes Pedestres Qualquer tipo De pessoas Que venham a trafegar Nas vias públicas Nosso sonho Seria se Durante uma operação Desta Nós não constatássemos Nenhuma irregularidade É importante Nós salientarmos Que a polícia militar Não tem nenhum objetivo Em gerar ônus Ou despesas Para o cidadão mineiro Nosso objetivo É tão somente Zelar Pela segurança De todos Que aqui trafegam E para quem Está com a documentação Todo em dia Onde não foi constatado Nenhum tipo De irregularidade Para essas pessoas Que estão se esforçando Para andar dentro da lei O que o senhor diria? Fica aqui Nosso reconhecimento Nosso agradecimento E podemos deixar claro Aqui que a polícia militar Está aqui à disposição De todos Em qualquer circunstância Que for necessária E para os condutores Que ainda estão Irregulares Fica o alerta Da própria PM As operações Vão continuar Não há outra alternativa Procure se enquadrar Mantenha a documentação Em dia E não faça nada Que possa ser configurado Como infração Do trânsito É para o seu próprio bem E de toda a população Nós temos um calendário Uma ordem de serviço Interna Onde nós Vamos desencadear Diversas operações Desta mesma natureza Em diversos locais E diversos setores Aqui do município De Janaúba Nova Porteirinha Verdelande E toda a área Da 20ª 35ª Companhia De Polícia Militar Do 51º Batalhão Pois é pessoal Vocês acompanharam A fala do Tenente Matheus Aqui do 51º Batalhão De Polícia Militar De Janaúba A fala dele foi muito coerente Você amiga Amiga Vamos procurar Andar na linha Que as blitz Irão continuar Não só aqui em Janaúba Mas também Em toda a nossa região Tá ok? Pessoal na volta do intervalo Nós vamos falar do combate Ao mosquito Aedes aegypti É isso mesmo Situação não está muito boa não Mas antes disso Vou só trocar a água da caneca Voltamos já já Com o seu Jornal Cidade Leal Equino Center Bem de Casa Relogioaria Avenida E Reitas Tintas Informam Que no dia 28 de janeiro Foi realizado O último sorteio Dessa campanha de prêmios Da PAI de Janaúba Sorteio referente Ao mês de novembro De 2022 Ouça os nomes Dos ganhadores Primeiro prêmio Número da Loteria Carnê 03847 Um vale compras No valor de vinte mil reais Saiu para Mariana Cordeiro de Oliveira Residente do bairro Gamileira Cidade de Janaúba Segundo prêmio Número da Loteria Vinte e nove zero oitenta e um Carnê Vinte e nove zero oitenta e cinco Terceiro prêmio Número da Loteria e Carnê Trinta e cento e noventa e seis Dois vales compras No valor de mil reais cada Saíram para estas pessoas Nilda Ferreira de Melo Residente do centro da cidade de Jaíba E Deusdete Pereira de Souza Residente do bairro Peredas Município de Janaúba Quarto prêmio Número da Loteria Cinquenta e nove trezentos e cinquenta e três Carnê Cinquenta e nove trezentos e cinquenta e cinco E quinto prêmio Número da Loteria Noventa e duzentos e vinte e três Carnê Noventa e duzentos e vinte e seis Dois vales compras No valor de quinhentos reais cada Saíram para estas pessoas Daniele Gomes da Silva Residente do bairro Campos Elíseos Cidade de Betim E Nelcione Dias Maurício Residente do bairro Jardim Oriente Município de Espinosa Mais uma vez Obrigado doador Por você fazer parte da família Paiana Só a melhor de verdade te oferece muito mais Novos planos para você continuar no Norte Certo Combo Close Para quem quer mais vantagens Por apenas oitenta e nove e noventa Combo Play Para quem quer mais diversão Por apenas noventa e nove e noventa Combo Prime Para quem quer mais e melhor Por apenas cento e nove e noventa Assine agora mesmo o plano para você e sua família Zero oitocentos cinco nove um onze zero nove Norte Line Conecte-se ao novo mundo Venha ver como é lindo A cidade tá crescendo Em Riacho dos Machados Tudo tá desenvolvendo Nosso povo se merece Ver a nossa Riacho feliz Vários anos parada no tempo Mas agora é o povo quem diz A saúde melhorou Educação melhorou Assistência social melhorou Assistência social melhorou Muita festa O que é de melhor pra cidade inteira Muita festa 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 Autoescola Preferencial. Sua aprovação? Nosso alto! A Rara Semi-Jóias está em Zonaúba há mais de dois anos, trazendo peças produzidas no mais alto nível de qualidade. Nossas semi-jóias possuem até 10 anos de garantia e cada uma passa por um processo especial, o que aumenta a durabilidade da peça. Por isso, firmamos nosso compromisso com o cliente. Além de tudo isso, nossas semi-jóias são a partir de R$19,95. Trabalhamos com pulseiras e verloques que acompanham a tendência. Trabalhamos com a Aliança em ouro e parcelamos em até 12 vezes sem dinheiro. Nossa embalagem traz um luxo requite que você busca na hora de presentear. Estamos na Avenida do Comércio 571, bem pertinho da Loja Americanas. Nossa equipe está pronta para te receber. Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Contabilidade em geral e consultoria para entidades públicas e privadas. Aqui na Contabilidade Veloso tem sempre um profissional capacitado para atendê-lo. A confiança é o início de tudo. Marque um horário conosco. Veloso Contabilidade Profissionais com foco na gestão Avenida Brasil 785 em Janaúba Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência Todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade Lembra você mais uma vez Se você perdeu algum dos nossos blocos anteriores Pode ficar muito tranquilo Nós teremos reprise do nosso Jornal Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também às 18 horas Mas para você estar acompanhando toda a nossa programação E também as nossas reprises Você tem que baixar o nosso aplicativo no Play Store O Web TV Cidade Janaúba Que é totalmente gratuito E sempre trazendo novidades para você Eu quero falar dessa novidade Que irá acontecer a partir do próximo sábado Dia 4 de fevereiro É, nós vamos estar transmitindo aqui os clássicos Os principais clássicos do Campeonato Mineiro E nesse sábado Às 16h30 Teremos América e Cruzeiro Ao vivo aqui na Web TV Cidade Janaúba Para você estar acompanhando conosco É só você acompanhar pelo link Ou então baixar o nosso aplicativo no Play Store Que é totalmente gratuito E sair torcendo para o seu time Do coração Aqui na Web TV Cidade Janaúba Sempre trazendo muitas novidades para você E lembro que a Web TV Cidade Janaúba É a TV que chegou para ficar Tá ok? Pessoal, vamos falar de coisa séria aqui Vamos falar do combate ao mosquito da dengue Aedes aegypti E Janaúba, após o índice Que está crescendo A Prefeitura de Janaúba Tem tomado algumas medidas E você vai acompanhar conosco agora Na Web TV Cidade Janaúba Agora nos dias 10, 11 e 12 De janeiro Foi feito o Lira Que é o levantamento de índice rápido Para o Aedes aegypti em Janaúba Esse método é preconizado pelo Ministério Público Todos os municípios fazem E já é estipulado pelo Ministério As datas Para estar sendo feito no ano Esse método Ele consiste Em coletar larvas Nas residências Para a gente saber O índice dos bairros E de toda a cidade O mosquito da dengue, zika e chikungunya São um só Ele é um só A chikungunya é a que está mais preocupando Todos nós Porque está prevalecendo mais Em todos os bairros As notificações que estão vindo Estão mais com chikungunya O mosquito da dengue, zika e chikungunya Tem sintomas diferentes A chikungunya são dores mais intensas Dores que duram mais tempo E o risco da zika Ainda é o risco com a gestante Com a criança Com o bebê Por conta da microcefalia De acordo com A quantidade de larvas capturadas O Ministério dá Estipula para a gente A quantidade que deu Se deu alto índice, médio Baixo risco Ou alto risco O nosso índice aqui em Genalba Deu 4,7 É um alto risco Para a dengue É alto risco Para a dengue, zika e chikungunya Para surtos O normal seria Abaixo de 1% E isso serve para a gente Estar organizando ações Para estar baixando Esse índice de infestação Em nosso município Primeiramente A gente fez um mutirão de limpeza Em toda a cidade Alguns bairros da cidade Que deu o índice mais alto Neste momento A gente está fazendo borrifação Em toda a cidade Já foram feitos Em 10 bairros Estamos no Rio Novo Hoje Mais precisamente Esta semana Estamos no bairro Rio Novo Que também deu um índice bem alto Os agentes Vão de casa em casa Explicam para os moradores Primeiramente Como é feita a borrifação Bom dia senhora Tudo bem? Nós estamos fazendo a borrifação Para o combate da dengue Para o mosquitinho da dengue Se a senhora tiver com a roupa no varal Se tiver algum passarinho A senhora coloca para dentro de casa E após essa borrifação A senhora vem Recolhe a água dos bebedouros E troca essa água dos bebedouros Dos cachorros De passarinho De gato Se tiver Só troca essa água Para nós por favor Aí se a senhora permitir Daqui uns 30 minutos Está vindo fazendo essa borrifação Para combater o mosquito da dengue Não deixando pegando a gente Beleza? Eu previno Eu não deixo água Nibalde Eu viro Não deixo litro De cabeça para baixo Eu viro Conforme eles me orientam Eu estou fazendo Para ajudar a prevenir Que está tendo muito foco Aqui no nosso bairro Porque não são todos Que abrem o portão Não são todos Que cuidam Uns cuidam Outros não Muito importante Para a saúde da gente Para a saúde dos vizinhos A população toda Em geral Pedir a colaboração Dos moradores Para estar sempre Ajudando os profissionais Abrindo portões Deixando entrar nas residências Para prevenir O resultado da borrifação Ele é imediato Ele pega os mosquitos alados Que estão sobrevoando Naquela área No momento Em todo o quintal Para estar eliminando Esses mosquitos A proliferação do mosquito Em Janaúba Se dá Ao grande número De acúmulo de água Que os moradores Deixam nas casas Estamos no período Chuvoso O pessoal ainda acumula Muita água Guarda água Por muitos dias Então O pessoal tem que estar Tampando esses baldes Esses vasilhanos de água Estar desprezando O mais rápido possível Não guardar por tantos dias Essas águas Principalmente Em torno de sete dias Que é o tempo Que o mosquito demora Para estar se tornando Um mosquito adulto As lagoas Não são preocupantes O problema das lagoas É porque A maioria dos locais Que tem lagoas Em Janaúba O pessoal joga lixo Joga muito entulho Pneu Vasilhanos materiais Que podem acumular água Esse aí é o grave problema Para a gente A prefeitura tem um local De descarte Desses pneus Podem estar Levando Na Avenida Ecológica 4530 Bairro Ribeirão do Ouro De segunda a sexta De oito Às cinco horas da tarde Tem um telefone Para agendamento Também 9161 1146 Para estar Levando seus pneus Para não estar Jogando em qualquer lugar Que possa acumular água Bom gente Eu gostaria de pedir A toda a população Porque Nós sozinhos Não damos conta E o mosquito Sozinho O mosquito Não pode vencer Toda uma cidade Nós temos que Acabar com a água parada Sempre que chover Está dando Uma voltinha No quintal Ver se não está Em água parada Se não tem Garrafa virada Com a boca para cima Caixas de água destapada Não está deixando Nenhum material Que acumule água Nos quintais Onde que Possam pegar água da chuva Acumular água da chuva Porque É preocupante Para nós E Todos juntos Podemos combater Esse mosquito E está recebendo Os agentes De endemias Na casa Está pedindo Orientações Para eles De como fazer De como Como combater O mosquito Pedir para estar Dando uma olhada No quintal Qualquer dúvida Pode estar Vindo aqui Na sede Nossa Da Nuvisa Pode estar Ligando para a gente A gente tem o prazer Em responder Em orientar O telefone Daqui é 91615299 Pode estar Ligando Pode estar Pedindo a visita De um agente De endemias E orientar Todos vocês Juntos Nós vamos vencer Esse mosquito Pois é pessoal Vocês acompanharam A fala da Cláudia Que é a coordenadora Dos agentes De endemias Pessoal Não adianta A prefeitura Estar fazendo Serviço Se a população Também não Contribui muito Ou seja Peço a você Que abra a porta Aceite aí O agente De endemias Entrar na sua casa Fazer todo tipo De trabalho Que tem que ser Feito aí também E você Meu amigo E minha amiga Como é que está O quintal Da sua casa Está limpinho Não tem lata Com água também Não Ajude aí Vamos contribuir Não adianta Seu vizinho Fazer a limpeza Se você Também não Fizer A gente sabe Que esse alto Índice Que acontece Muitas das vezes Aí é culpa Também Da população Então vamos ajudar A prefeitura Fazer o trabalho Para a gente combater Esse mosquito Que é o Aedes aegypti O famoso mosquito Da Aedes aegypti Tá ok Pessoal Gostaria muito De agradecer A você Que esteve conosco Aqui desde as 18 horas Acompanhando todo O nosso Jornal Cidade Lembra você Mais uma vez Se perdeu Alguma das nossas matérias Teremos reprise Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também Às 18 horas Mas só No Facebook Ao vivo agora Para você Estar acompanhando Toda a nossa Programação em Full HD Você tem que baixar O nosso aplicativo No Play Store Agradecer a você E desejar Uma excelente noite De quinta-feira Nós estamos aí No início de fevereiro Carnaval está batendo Na porta aí Agradecer meu diretor João Ricardo Pelo companheirismo De sempre E agradecer aquele Que nos dá muita luz Muita sabedoria Que é o nosso bom Deus Estou indo embora Volto na próxima terça-feira Porque aqui no Jornal Cidade Fecha a cara Que o assunto é sério Jornal Cidade Oferecimento Veloso Contabilidade Profissionais com foco Na gestão